Então, assim, eu coloquei esse slide justamente para mostrar que, pelo menos no MSoft, que é um software dedicado de planejamento guiado do MIS, né, do MIS, a melhor forma de fazer esse encontro, esse casamento de imagens que nós chamamos de match, é eu selecionar sete pontos nas voclusais e nas incisais. Se eu virar tomografia e o paciente está em MIC, como é que eu vou enxergar essas oclusais para fazer o match? Eu vou ter que acabar casando pontos na vestibular ou virando modelo na lingual? Eu já não tenho um match perfeito. Entendi.